E aí galera, beleza? Vamos continuando com a série de Fallout 3 na DLC Mothership Zeta. Bom, seguinte então, vamos para a missão agora, esta galáxia não é tão grande, eu acabei fazendo um pouquinho mais dessa missão, no caso só ativei o teletransportador do motor central na missão passada, e no caso eu saí aqui, acho que foi aqui que eu ativei o teletransportador e os companheiros vieram para cá também. Aquela espada de Samurai que eu deixei na parte passada que eu não peguei era do cara ali do Samurai. Não me lembro que dava até para dar essa espada para ele antes dele desaparecer, mas tranquilo, vamos adiante. Pois que o cara fica forte no jogo e junta muitas armas, pelo menos eu, né, eu não dou mais muita importância em pegar armas únicas. Ah, olha só que visão bonita, hein. Olha a terra, o aspecto que ficou a terra, ó, com a radiação. Parece um planeta morto. Não tem água, mano. Olha ali, holograma. O que eu tenho que fazer? Vá para a ponte da nave alienígena. Olha aqui. Ah. Diz que precisa de uma chave. Wow, você viu isso? Escolhendo, mas também meio que um estupido no seu lado. Muito evidente, não é? Eles colocam um grande show, que significa que estamos ficando abaixo de sua pele. Claro, agora parece que temos uma grande coisa de morte que precisamos de cair antes de derrubar o todo o planeta. Mas é bom saber que estamos tendo um efeito, não você acha? Desative o raio da morte. Vamos lá. Desative o raio da morte. Desative o raio da morte. Desative o raio da morte. Tempo. 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 daqui que eles vieram segura então que alien maldito mano tem até um bastão desses únicos aqui nessa DLC eu não uso arma corpo a corpo então não nem ligo muito pegar isso brinquedo buttercup como é que está meu peso? estou bem pesado como esse alien aqui é forte eu acho que é para cá em oi 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 eu oi oi Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Acho que é ali mesmo. Tchau, tchau. Caramba. Tô chegando numa espécie de... Controle central da nave, eu acho. Quanto mais perto, mais dano ela causa. Eu não posso matar esse trabalhador, caramba, perdi um monte de karma aqui, achei muito ridículo isso. Olha aqui que eu achei, mano, rifle de plasma. Vou botar um canhão desse robótico fora. Armadura metálica, pistolinha de plasma. Laser gatling. Tô pesado de novo, vou botar outro desse negócio aqui fora. Essa arma aqui ela é boa, mas eu não... Se bem que eu vou botar esse bastão elétrico fora. Tá uma carabina dessas fora também. Isso aqui eu não quero. Armadura de combate me serve. Armadura tesla, ó. Será que ela é boa? Cru, cara. Olha ali. Aqui, mano. Que doideira de armadura. Ah, pena que meus atributos já estão altos, ó. Tipo... As armas de energia já estão em cena, ó. E ela... Ela dá mais 10 armas de energia, resistência e radiação. A armadura de combate é bem melhor, ó. As duas tem o mesmo tipo de defesa. Adeus para armadura tesla, não vou pegar, não. Achei feia essa armadura também. Ah, coitado do Brahmin. Experimento, estão testando as armas deles na matéria. Orgânica dos humanos. Tem caminho para cá. Uma escada aqui, ó. Uma escada aqui, ó. Vai para o tal de laboratório experimental aqui, ó. Mas deixa eu... Ir na Quest. Vamos lá para onde é que eu fui, ó. Olha para onde é que eu fui, ó. o teletransportador está desligado plataforma é da observação aqui é o teste deles a 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 aqui que eu não sei o que que tem tal de laboratório de armas é eu tô a fim de entrar nesse laboratório de armas aqui primeiro vamos ver o que que tem lá ah eu vou dar um chance esse bicho aí o bicho tá brincando com a morte aqui ó é aqui ó eu já tava aqui ó porém ó o teletransportador tá desligado laboratório experimental ali eu não sei se vai ter alguma coisa vamos dar uma olhada nesse laboratório experimental pra ver o que que tem eu já tinha entrado lá né mas vamos de novo aqui mesmo pode ser que esteja alguma coisa boa aqui mano mano agora eu vou falar uma coisa pra vocês ficou bem complexa em ficou bem trabalhado essa DLC aqui não deve ter sido fácil de fazer ela o o o o o aqui tem um registro o que será que vai sair ai? vou acabar com essa merda aqui espero não fazer parte de uma quest sobrecarregando mesmo essa arma é fraca na verdade destravou aqui é um lugar que passei e não olhei direito também aberração aqui é o negócio que eles estão querendo eles devem estar querendo criar um ser humano para se infiltrar no meio bem que ele estava falando estava querendo se passar por um humano para dominar o planeta nossa nem sei onde eu entrei aqui entrei em laboratório experimental é aqui que eu tenho que ir mesmo olha só são fortes para porra esses bichos não tem carne humana ainda não sei 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 Eu vou voltar que tem lugar que eu não passei ainda. Eu vou voltar. Foi pra cá que eu não fui. É, na verdade não tinha nada útil. É, na verdade não tinha nada útil. O negócio é aqui, derrote o capitão arianígena. É, na verdade não tinha nada útil. Uuuh. 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 Olha lá, onde é que está a galinha? Eu espero que eles não conseguem saber onde estamos, essa vez eu não acho que eles... Só entre você e eu, eu estou surpreso com o que bem eu estou lidando, eu quero dizer, é claro... Reparar minhas coisas aqui, né mano? Cadê o rifle de plasma aqui ó, com 1.440 tampas para reparar ele, isso aqui é 2.600 aí, eu não vou gastar tanto não... Tá bom, quanto é que tem o dano do rifle plasma será? 52 de dano, achei que ia ter mais... 53 de dano, deixa eu dar uma olhada aqui, onde é que foi isso aqui ó... O que que é que você fez? O que tipo é que foi que foi? Mais desempeno. O lugar doido é esse aqui. Vou dar uma olhada. Vamos ter um lugar para explorar. Não vou perder karma, não. Controle do raio da morte. Controle do raio da morte. Vou ter que matar esses bichos. Estou explorando esses lugares sem fazer quest. Não sei se vou sair daqui. Tenho que explorar tudo. Isso não é lugar para caramba mesmo para ver aqui. Acho que até exageraram um pouco. Quantidade que tem de item aqui para pegar também. Nossa, é outro lugar aqui. Eu não tinha ido ainda. Não, eu vou voltar aqui. Eu acho que depois vai ter outra quest. Não é possível. A única coisa que eu descobri é talvez armas únicas. Se for um lugar que não vai ter quest. Mas eu acho que é essa aqui que eu peguei é das armas únicas mais fortes que tem. Onde é que eu entrei aqui? Mano. 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 Ah não, eu não acredito Puta merda Tá desligado o teletransportador Ah, eu não acredito Eu tenho que ir Eu tenho que ir lá então Eu tenho que fazer aquele percurso Não adianta Que droga, mano Esse lugar é cheio de macete Hum, tá desligado o teletransportador alojamentos credo mais isso ainda o raio da morte em cima da terra abriu um rombo lá vamos ver agora vamos ver vamos ver não estou entendendo essas configurações não 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 vou dar um tiro ali de novo como é que eu saio daqui cara como é que eu ativo esse troço aqui ó porém era para ter disparado ali mano olha lá que eu fiz tem mais aqui eu acho não 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 Ah, tá louco. Comandando alto aqui. 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 Comandando alto. Comandando alto aqui. O que é isso? Ah, que lugar grande, cruu, mano! Quantos lugares ainda tem para explorar? Ah, credo! Além de ser grande, tem em cima e embaixo ainda. Tchau! Tem que ser por aqui. Ah, que merda! Ah, que que é isso? Detonou minha perna. Tô consumindo uma quantidade grande de Steam Pack aqui, mano Olha aqui O que eu achei Olha, ele tá com a espada dele já, ele recuperou Mas eu sei que tinha como o cara dar a espada pra ele Entendo porra nenhuma do que ele fala ali Olha aqui Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Ah, cara, que que é isso, vai tomar no cu com um dano desse. Tá louco. Morte por uma arma pré-histórica. Ah não, deixa eu ir aí. Tchau. É, justamente na hora que eu passo aqui essa porra explode. Que merda. Os troços detonam os membros bem rápido. Cru, minha armadura já era, credo. Sai pra lá, berração. Tchau. 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 Que é o comando da nave Pô, eu queria saber cadê o corpo do capitão Ah, aqui ó, pistola do capitão Olha o que que tá acontecendo aqui Fugiu, mano Derrote a nave alienígena hostil Fugiu, mano Fugiu, mano Eu nunca pensei que ia ser um tipo de coisa Fugiu, mano Fugiu, mano Vai agora Não, não é aqui não Sai pra lá, miserável Fugiu, mano Fugiu, mano Fugiu, mano Fugiu, mano Fugiu Fugiu Onde é que abre essa porta? Fugiu 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 Nossa, pegando o troço na Davi ali, hein? O preço está no limite. Ok, e agora? Literalmente. As chances são que não estaremos nos cumprindo. Sim, essa é uma maneira de colocar isso. Sim, nós ganhamos! Eu sabia que poderíamos fazer isso! Você é ainda melhor do que o Cap... Eu sei. Então... Eu acho que vou ficar aqui por um tempo. Eu não acho que eu gostei muito lá. Eu vou te dizer o que. Se eu encontrar... Ok, vamos ver agora, mano. Missão que foi completada. Missão completada. Ei, eu pensei que você deveria saber... Alguém deve ter acolhido um botão durante a luta. Se eu entendi o display corretamente... Eu acho que nós lançávamos um beacão de uma espécie de algum tipo. Eu não ia mencionar, mas eu acho que... Como eu disse, eu não sei. Parece que há um teleporter no quarto do Capitão. Eu quero dizer... Eu acho que você pode ir para casa se quiser. Tem uma bancada de trabalho... Vamos ver o que tem aqui. Aqui nem dá pra voltar mais Aqui é o lugar Restou só isso aqui da nave Só essa parte aqui Nem sei se dá pra entrar aqui Inacessível Aqui também A nave toda foi embora Foi destruída Restou essas partes Acho que aqui eu posso voltar sempre que eu quiser Legal Vamos descer aqui É, mas aqui eu não pretendo voltar mais não Vamos embora daqui Vamos ver como é que eu vou sair daqui Aí que show Aqui é pra nave alienígena Vamos ver Aí que legal E esse pessoal parece que ele vai ficar aqui Então é isso aí galera Tá encerrado A última DLC do game Agora o foco Só no jogo base Explorar tudo aqui Só tem uma missão ativa Águas da vida Foco aqui agora É eu explorar o game E destravar mais quests E deixar as quests principais Pra fazer No final da série Então é isso aí galera Tá encerrado aqui Mais uma parte E a DLC de Mothership Zeta Muito obrigado a todos E falou